Música de Abertura 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 Armas e itens Direto do cofre apenas nos modos por tempo limitado Luta de espadas, dupla e esquadrões Lâmina do infinito Reduzimos o dano ao ambiente de 10 mil Para 600 Aumentamos as pilhas de recursos em baús Na cidade torta de 1 para 3 Atualizações no bruto Vamos ver aqui o que eles mudaram no bruto Adicionamos um laser de mira que aparece Quando o jogador carrega e dispara a missa Isso já tinha sido anunciado né Esse laser é visível para o artilheiro do bruto Oponentes e companheiros Isso ajuda a esclarecer a direção Em que o artilheiro está mirando os foguetes Antes de disparar Melhoramos o feedback visual e sonoro Durante a sequência de autodestruição Agora os jogadores podem entrar no bruto Sem sair do modas a delta Atualizamos a lógica de geração do bruto Em modos de jogo de ressurgimento De equipes grandes Brutos agora são gerados Intermitentemente durante a partida Em vez de esperarem as fases de tempestade terminarem Brutos abandonados na tempestade Se autodestruirão após 30 segundos E brutos reaparecerão no minimapo Após 15 segundos Se não houver nenhum jogador dentro deles Então tem algumas mudanças do bruto nessa semana Para quem está esperando que ele fosse removido Na verdade ele ainda está intacto no jogo Correções de erro Corrigimos um problema no qual brutos de oponentes Podiam ficar invisíveis Brutos agora não podem mais ser usados Para percorrer o mapa mais rápido que o pretendido E a taxa de rotação da torreta do bruto Não é mais limitada a taxa de quadros Jogabilidade Via do Varejo Uma área de fenda substituiu o ponto de interesse Super Shopping pela Via do Varejo A Via do Varejo agora gera hordas de demônios Que avançam contra os jogadores Demônios podem largar uma arma consumível Ou munição ao serem eliminados Demônios não podem sair da área de fenda Da Via do Varejo Problemas conhecidos Baús e contêiner de munição Não abrem ao destruir o objeto Em que eles foram instalados Pretendemos resolver esse problema Na atualização da versão 10.20 Tipo, tem um pontinho ali Mas não tem nada do lado Acho que tem algum bug Nas notas do patch, né? Mas enfim Tipo assim, pelo que eu notei Essas áreas do mapa, né? Que estão voltando no tempo Tem alguma coisa, digamos que especial, né? Na semana passada Eles colocaram cidade torta E você não pode construir dentro da cidade E agora voltou Via do Varejo Mas tem somente dentro da cidade Os monstros do cubo, né? E também muitas questões de erro Aqui na jogabilidade Eventos No dia 5 de agosto Lançamos uma correção Para o problema de pareamento na arena Que fazia com que os jogadores Fossem pareados Com uma gama de fama Mais ampla que o pretendido Agora que os jogadores São pareados com uma gama Reduzida de fama Alguns jogadores Podem se deparar Com tempos de espera maiores Para garantir partidas De qualidade superior Modo parquinho Apenas uma correção de erro Corrigimos um problema Que impedia Que baús fossem abertos Na cidade torta Desempenho Melhoramos ainda mais O desempenho Para reduzir a chance De jogadores Pousarem em pontos de interesses Com baixo nível de detalhamento Arte e animação Atualização visual Do traje patrulheiro De plástico Olhem só Adicionamos manchas de lama Sinais de desgaste E um contorno mais claro Ah, olha só Aquela skin de soldadinho Agora não vai ser tão apelona assim Aí nós digamos que se camuflando No ambiente Do mapa do jogo O objetivo dessa mudança Foi impedir Que esse traje Fornecesse um efeito De camuflagem Em determinadas áreas do mapa Em que era difícil Distinguí-lo do ambiente Jogadores que tiverem Comprado o traje Antes dessa mudança Poderão pedir um reembolso Sem precisar usar Uma ficha de reembolso Olhem só Que interessante Então para o pessoal Espertinho Que comprou a skin somente Para ter uma certa vantagem Pode pedir reembolso Se quiser com essa skin E você não vai precisar usar Ficha de reembolso Aí da sua conta Observação A opção de reembolso grátis Estará disponível por 30 dias A partir do seu próximo login Atualizamos a animação básica Do traje líder Da equipe Mac De volta para a versão original Correção de erro Melhoramos o visual Do envelopamento homogizado Em armas Mudanças no áudio Habilitamos a reverbação No Playstation 4 E Xbox One Interface Sistema de tutorial de contexto Um sistema de dicas Criado para ajudar E guiar E ensinar novos jogadores No Battle Royale Olha só que interessante Esse sistema exibe dicas Para jogadores Durante as partidas Cada dica aparece Nas situações Mais relevantes possíveis Esse recurso Pode ser ligado E desligado Na aba Configuração de jogo O padrão é ligado Atualizamos o pano de fundo Da loja de itens Então manos Quem for né Digamos que iniciante no jogo Agora tem uma opção De ter aí Digamos que um tutorial Bem bacana Acho isso bem legal Com certeza Vai ajudar demais Nos jogadores Iniciantes E por fim No Battle Royale Tem mudanças No modo replay E mudanças Para quem joga Nos dispositivos móveis E não vou ler Essas novidades Para vocês Já que eu acho Que não tem tanta necessidade Assim De qualquer forma Vou deixar na descrição Do vídeo O link Para você conferir As notas do patch Tudo com calma Tudo certinho Ok E também mudanças No modo criativo No modo salve o mundo Olhem só A principal novidade De hoje No modo criativo É o bruto Agora disponível No modo criativo Libera um caos Mecânico Nos seus jogos E também mudanças No salve o mundo Olhem só As principais novidades A Penny Pega a estrada Nessa semana Ajude a Penny A chegar a estação De rádio Para transmitir A música do verão Carregue a van E reúna seu grupo Pois está na hora De pegar a estrada Com uma nova tarefa Semanal E Tora Trovão Onde há trovão A Tora Então está aí Uma outra novidade Do modo salve o mundo Beleza Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo Nos comentários O que você achou Dessa mudança Aparentemente Se você gostou Delas ou não Lembrando que Via do Varejo Voltou no mapa Mas agora Tem os monstros do cubo Dentro da cidade Uma notícia boa E uma ruim Ao mesmo tempo Acho que a galera Vai gostar mais ou menos Dessa novidade De hoje No Belo Royale De qualquer forma Deixe sua opinião Nos comentários E é claro Mande esse vídeo Para o amigo seu Que adora saber As novidades Aí do jogo Beleza Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui